Oi pessoal, tudo bem? Sou Zé Marcos. Se é a gente. Zé Marcos, a gente já falou várias características, principais características de um título de renda fixa. Acho que a gente precisa falar de rendabilidade. E hoje você preparou ao custo zero várias técnicas, várias telas para apresentar. Vamos lá? Exatamente, vamos começar pela primeira. Então eu desenhei aqui, esse é o esquema de um título clássico de renda fixa. Então a gente tem o PU do título, preço unitário do título, valor nominal, que é o valor que a gente recebe em uma determinada data futura. E aqui também eu coloquei os cupons, que são cupons de juros, são remunerações periódicas que a gente vai recebendo em datas específicas durante o período de investimento. Como que a gente calcula esse cupom? Esse cupom é escrito quando a gente compra no título, é negociado e vamos supor que ele seja 8%. Para saber o valor do cupom, 8% ao ano, a gente vai pegar 8% e multiplicar pelo valor nominal. Vamos supor que aqui seja 1.000. Então ao ano eu receberia em cupons, 8 vezes 1.080 reais em cupons. Só que esse cupom, ele geralmente é pago semestralmente. Então para saber quanto que efetivamente eu vou receber por semestre, eu tenho que usar uma taxa equivalente ao semestre para a taxa de cupom. Que no caso de 8% vai dar 3,92,3. Então por semestre eu receberia 39,23 centavos, fazendo a conta certinha aí, gente. É isso aí, se você esqueceu, vai lá na nossa sede de matemática financeira. Mas falando isso, mas cupom, você também trouxe só a herança, né? Que você trouxe lá do seu tetapós e tal, né? É, a palavra cupom remete a aqueles cupons de pizza, né, Xenri? E a origem do nome é exatamente essa. Então eu trouxe aqui um título, um título raiz, né? Antes da internet, não esses títulos Nutella que é tudo eletrônico. Então antigamente quando a gente comprava um título de renda fixa, a gente recebia um documento como esse. O título propriamente quito, tem o valor nominal, tem a data de vencimento aqui do título. E junto com o título a gente recebia os cupons do título, né? Então aqui tem as datas de vencimento de cada cupom, o valor do cupom que a gente recebe. Então quando chegasse na data aqui de vencimento do cupom, a gente simplesmente destacava o cupom, ia lá no banco e trocava o cupom pela rentabilidade, pelo dinheiro aí. É, muito bom. Mas vocês que estão querendo calcular essa rentabilidade, tem que lembrar que tem duas formas de considerar sua rentabilidade. É o momento de entrada e todos cupom. E existe uma medida que reúne tudo isso, chama Yield to Maturity. O que é isso? É taxa de rendimento até o vencimento. Ele faz o cálculo para saber qual é o seu rendimento, seu rendimento ou rentabilidade, se você ficar com esse título até o vencimento. Se você lembrar do nosso curso de matemática financeira, essa vai usar aquela técnica IRR, que é taxa interna de retorno, que é o famoso TIR. E existe uma relação entre esse Yield to Maturity, que é taxa de rendimento até o vencimento, com a taxa de cupom que foi falado antes. Que tal falar um pouco usando as suas telas? É, Xen, vamos pegar então o caso de um título que a gente chama negociado ao par. O que é um título negociado ao par? Um título negociado ao par é um título no qual o PU dele, o preço unitário, é igual ao valor nominal. Ou seja, aqui eu estou comprando um título por mil e no futuro eu vou receber exatamente meus mil de volta. Então nesse caso, concorda que eu não tenho remuneração? Vou comprar por mil e receber mil é zero de remuneração. Então nesse caso, a única remuneração do meu título são os cupons que eu vou receber ao longo do período. Então nesse caso, o Yield to Maturity vai ser exatamente igual a minha taxa de cupom. Exatamente. Agora, eu posso comprar um título no mercado também com desconto. O que é um título com desconto? Um título com desconto, o valor, o preço dele vai ser inferior ao valor nominal. Que está na sua tela, está nao de 180, né? Exato. Então eu vou comprar, aqui eu tenho um ganho, concorda? Eu vou comprar algo por 980 e vou receber de volta mil reais. Então além da taxa de cupom, que seria uma das formas de rentabilidade, eu vou ter mais um ganho aqui nessa operação de valorização de preço. Então nesse caso, o Yield to Maturity, a rentabilidade e o seu vencimento vai ser superior à taxa de cupom. Por fim, eu também posso comprar um título com prêmio, né? Então eu compraria um título por 1.200 para receber lá na frente mil. Você vai me perguntar, gente, puxa, quem que faria isso? Quem faria isso é alguém que espera ganhar muito dinheiro com cupom, certo? Porque concorda que aqui eu tenho uma rentabilidade negativa? Eu comprando algo por 1.000 e lá no futuro receber 1.200 e lá no futuro receber 1.000. Então a minha rentabilidade vai ser, a Yield to Maturity vai ser os cupons, a taxa de cupom que eu vou ter, menos essa diferencinha de preço. Então nesse caso, o Yield to Maturity vai ser menor do que a taxa de cupom. Então o Yield to Maturity é bom lembrar que se a gente pegar todos os nossos fluxos de caixa futuro e trazer a valor presente pelo Yield to Maturity, vai achar o preço. É a taxa que iguala o preço do título. É isso aí. E também é bom não confundir com o outro taxa de rendimento, é Current Yield. Então o Current Yield, ele é a taxa de rendimento atual. É você pegar o taxa cupom dividido, cupom dividido por preço atual do título. Isso é bem diferente do Yield to Maturity que mede a taxa de rendimento até você ficar com o título, até o vencimento. É, o Yield to é aquela rentabilidade naquele momento, porque como o preço oscila muito, é só vale para aquele momento, para aquele dia, para aquela data à vista mesmo. Bom, mas ficou claro, né, Shelly, a questão da rentabilidade. Com sua super tela, com os meus desenhos aí. Mas se você gostou, siga a gente no canal, indica para os seus amigos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.